Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um desenho de um vestido que eu pesquisei aí no Pinterest, né? E achei interessante trazer esse desenho aí de vestido bem com a cara de verão pra vocês. Eu resolvi fazer esse desenho hoje em um papel especial pra desenho, depois eu vou deixar o nome aí no vídeo pra vocês conferirem. É um papel especial da Colpique. Eu geralmente faço os meus desenhos no papel sulfite mesmo, porque eu gosto da textura dele, acho que é um papel fácil. Depois, se eu perder o desenho, eu não vou ficar com dor no coração, porque esse papel aí da Colpique, ele é um pouquinho mais caro, sabe? Então, geralmente eu deixo pra fazer mais trabalhos, né? Desenhos que são mais importantes, mais especiais. Mas, no geral, eu gosto de utilizar o sulfite mesmo. Só aqui que eu percebo desse papel, ele deixa o desenho com aspecto muito mais bonito. A cor da caneta, do lápis, eles ficam muito mais vivos quando eu faço o desenho nesse papel especial aí. Esse papel é próprio pra marcador mesmo, então, acredito que seja por isso. Então, eu resolvi fazer esse vestido, eu espero que vocês gostem. Eu já quero pedir pra você deixar aí seu like, né? Se inscreve no canal, clica no sininho de notificação pra não perder nossos vídeos. E comenta, fala aí pra mim o que você tá achando desses vídeos. E se você tiver algum amigo ou amiga, algum parente seu que gosta de desenho de moda, compartilha com ele esse vídeo também. Tá, jóia? Então, voltando aqui pro vídeo, eu gosto sempre de fazer todo um esboço na lapiseira primeiro. Porque eu acho que é mais fácil depois de apagar, se eu errar, né? Se não ficar alguma coisa do jeito que eu gosto, fica muito mais fácil de apagar. O lápis, como eu tenho a mão muito pesada, acaba marcando o papel e aí vai dificultar na hora de apagar o desenho. Quero convidar vocês a conhecer o meu Instagram, tá? Vou deixar aí o link pra vocês acessarem o nome do perfil também. Estou por lá todos os dias postando stories, vídeos, fotos dos desenhos que eu trago aqui pro YouTube. Então, me acompanha por lá pra ficar por dentro, sabe? Você vai ficar por dentro de tudo, de tudo. Até da minha vida, eu acabo mostrando um pouquinho do dia a dia pra vocês. Dos bastidores, das gravações dos vídeos. Então, eu te convido a me seguir por lá também. Outra coisa bastante importante que aconteceu na semana passada foi o lançamento do meu novo curso de croquis. Isso mesmo, eu lancei um novo curso de croquis totalmente completo. Ensinando você a desenhar o seu croquis de moda do zero. Assim como eu faço os meus desenhos, eu ensino tudo pra vocês lá nesse curso. Inclusive, é um curso que vai do nível zero até o avançado. Então, se você quer trabalhar com moda, quer seguir essa carreira, quer trabalhar assim como eu trabalho com desenho de moda, esse curso foi criado justamente pra você. Tá bom? Então, eu vou deixar o link aí pra vocês acessar, conferir. É um curso super bacana e eu não quero que você fique de fora dessa, tá joia? Então, se você tá buscando aí uma transformação pros seus desenhos, pra sua vida, chegou a sua hora, tá joia? Eu vou deixar o link aí disponível, você acesse. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente por lá, tá joia? Lá tem os WhatsApp, chat, você pode entrar em contato com a gente. Mas, voltando aí pro nosso desenho, novamente, eu já estou ali na parte de passar a caneta de contorno. Tem muita gente que gosta de passar essa caneta finalizadora depois que faz toda a coloração do desenho. Acredito que seja até por isso o nome da caneta, né, gente? Caneta finalizadora. Mas, como eu sou do contra, eu gosto de fazer o contorno primeiro. Não sei porquê, mas não sei. Eu acho que fica mais fácil pra mim colorir, sabe? Porque eu não tenho uma coordenação motora muito boa nas mãos. Então, eu prefiro passar a caneta primeiro pra delimitar mesmo ali onde eu vou colorir o desenho. Eu preciso confessar que eu adorei o resultado desse desenho. É difícil um desenho que eu olho e falo assim, nossa, eu gostei muito desse desenho. É difícil. Eu sou muito crítica com os meus desenhos, sabe? Então, é raro. Mas esse eu gostei demais do resultado. Acho que ficou super a minha cara esse look. Eu super usaria. E esperei que já já você vai ver o resultado, tá? Não pula pro final. Então, é por isso que eu falo pra vocês me seguirem lá no Instagram. Lá eu posto as fotos de todos os desenhos que eu faço aqui. Inclusive esse, né? Assim que eu posto o vídeo no YouTube, eu posto junto lá a foto dos desenhos com detalhes e tudo mais. Então, eu resolvi fazer uma estampa de poá. Que é uma estampa que eu sou apaixonada a vida toda. E é uma estampa que está totalmente em alta agora nesse verão. Então, você encontra aí o poá de diversas cores, né? Eu quis fazer ele em preto e branco porque eu acho que é uma cor atemporal. E é uma cor que eu amo muito também. E eu resolvi colocar os acessórios em candy color. Que alguns de vocês já devem ter visto como que tá vindo sapato e bolsa e acessórios em tons pastel, né? Rosinha claro, azul bebê. Então, são tons bem clarinhos e que eu acho que fica lindo com preto e branco. Fica uma combinação bem legal. Ah, então é isso, gente. Nosso vídeo de hoje já tá chegando ao fim. Rapidinho, né? Mas é que se eu deixo o vídeo muito longo, fica cansativo. Esse vídeo, esse desenho eu demorei mais de uma hora pra fazer. Então, por aí vocês tiram, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho, desse vídeo. Vou esperar você me seguir nas redes sociais. Acessar meu site. Tá jóia? E vou esperar ver o seu comentário aqui embaixo do vídeo também. Então, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo. Tá jóia? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!